Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender a fazer esses chaveirinhos quebra-cabeça que se completam especial para o dia dos namorados. Vamos aos materiais. Então você vai precisar de dois cortes de feltro para cada um dos chaveiros. Aqui eu escolhi a cor vermelha e a cor azul. As linhas de meada também na cor do feltro, as argolinhas de chaveiro, agulha, agulha de costura e tesoura. Você vai precisar também de enchimento acrílico. Então vamos começar. Vou começar aqui pelo azul. Você vai fazer o caseado ao redor de toda a peça. E conforme você vai fechando a peça, você vai colocar no enchimento. Você acompanha alguns pontos, se você tem dúvida de como fazer o caseado. Dessa forma que está no vídeo. Eu vou fazendo o caseado ao redor de toda a peça. Quando chegar nessa outra pontinha aqui, eu volto para mostrar como vou colocar a argolinha. Já cheguei aqui nessa outra parte. Agora vou fazer o procedimento para colocar a argolinha. Estou fazendo o caseado. Coloco o último ponto de caseado. Coloco a argolinha na agulha. E volto para esse último ponto. Passo por dentro dele. Passo novamente no cordão da argolinha. E continuo fazendo o caseado. ao redor de toda a peça. E continuo fazendo o caseado ao redor de toda a peça. Quando você já colocar a argolinha, tem que cuidar para a linha não enrolar na peça. Vou colocar a argolinha no cordão. Vou colocar a argolinha no cordão. Vai sempre ajeitando. E fica assim. Conforme for fechando, você vai colocando o enchimento. Agora vamos fazer a outra peça. Agora com o vermelho. Lembrando que se você quiser fazer a mesma cor de feltro, pode ser. Aí vai da sua imaginação. Já foi fechando. Agora eu vou mostrar como que eu coloco o enchimento. Fechei aquela parte da pecinha. Já começo a colocar o enchimento acrílico. Eu uso o cabo de um pincel para auxiliar. E vai empolando o enchimento para essa parte. Você vai caseando, vai fechando a peça e vai colocando o enchimento. Essa é a parte mais chatinha de colocar, que é a parte menor. Tchau. 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 E continua fechando o caseado. vou fazer tudo ao redor e já mostro como ficou e assim ficam os dois chaveirinhos um completa o outro uma sugestão de presente para o dia dos namorados espero que tenham gostado do vídeo até a próxima tchau